E pessoal, hoje trago para vocês um controle diferente para você usar no PC e também no Nintendo Switch. Esse aqui é o PXN9607X, né? E quem está trazendo isso aqui para a gente é a BZFuture. E a BZFuture está com a promoção Volta às Aulas, que vai do dia 20 de junho até o dia 20 de setembro. Nesse período você tem 18% de desconto utilizando o código aqui do canal, o cupom SL. Nessa promoção você também tem frete grátis a partir de 100 dólares em compras. E você tem ali a caixa da sorte, que basta você clicar e você vai ganhar um presente aí com o seu pedido. E para você realizar a compra desse controle é muito fácil, basta acessar o link dele na descrição. Selecione a sua cor, tem várias opções, todas muito bonitas. E no carrinho de compras adicione o nosso cupom SL para garantir um desconto, deixando o produto ainda mais barato. Agora bora para o unboxing dele. E a caixa, gente, ela é bem simples, né? Ela vem ali com várias escritas em chinês. E do um lado dela a gente tem os indicativos do que ele é capaz de fazer. Por exemplo, tem função de acordar o Nintendo Switch, conexão sem fio, conexão também por cabo, bateria de lito, função turbo e também função NFC. É isso mesmo, esses controles tem suporte para você utilizar Amiibus, tá? O que é excelente. Pouquíssimos controles no mercado tem esta função. Abrindo o controle nós encontramos ele ali no berço, né? E na parte de baixo nós temos aí o manual junto com alguns papéis, tá? O manual, gente, ele tem uma parte em inglês, o que é muito bom. E nele você consegue ver os ajustes, né? E também os modos de conexão, tanto no Switch quanto também no PC. Ele também acompanha um cabo USB tipo C. Tá um cabo simples para você carregar e também conectar por cabo em algum dispositivo. E claro, nós temos o controle que vem embaradinho, né? Vamos falar um pouco, gente, da pegada e construção do produto. E o controle, gente, tem uma pegada diferente, tá? Bem diferente mesmo dos controles que eu trago aqui no canal. Tá começando, gente, com o material, ele é de plástico, né? Porém, um plástico que muitas vezes lembra até um veludo. Parece que tá macio, né? Na hora de você pegar ali o controle. É bem interessante, uma textura bem suave. Outra coisa também é que ele é achatado, tá? Ele é bem achatado em relação aos controles convencionais, né? O que muda um pouco aí a pegada, tá? Não que eu ache ruim, só é diferente, tá? Talvez seja mais confortável, dependendo aí da sua preferência, tá? Os botões fazem um tanto quanto barulho, né? Não chega a ser tão alto, mas faz um pouquinho de barulho. O direcional eu achei bem firme, tá? Bem firme mesmo, não é de clique, nem nada do tipo. Eu achei um apertar muito bom. Na parte de trás nós temos um botão Power pra você parear com o console, tá? Inclusive, como eu falei, ele tem função pra você acordar o Nintendo Switch. Tem botão voltado pra screenshot, ou seja, o foco dele é o Nintendo Switch, tá? Apesar de funcionar em outras plataformas. E agora vamos falar algumas especificações desse controle, gente. Ele tem suporte pra iOS versão 16 ou superior. Tem também suporte pra PC e, claro, todos os modelos de Nintendo Switch, certo? Tem função Turbo que você pode configurar. Tem suporte a NFC. É um dos poucos controles no mercado que não são fabricados pela Nintendo. Que tem suporte pra você escanear o seu Amiibo. Tem o modo dormir, né? Você consegue acordar o seu Nintendo Switch. Tem dois motores pra vibração. Tem também sensor de movimento. E tudo isso acompanha uma bateria de 550 mAh. Aqui no PC, gente, ele é identificado como controle de Xbox 360, né? Quando tá no fio. Vocês podem ver, ó, tudo mexendo do jeito que deve, né? Os gatilhos, ó, eles são analógicos, né? Ou seja, sensíveis à pressão. Então, pra jogos de corrida e coisas do tipo, é muito bom. E a gente tem aqui o teste de circularidade, né? Nos analógicos, ó, vocês podem ver que ele não é dos mais precisos, né? Tem 21% ali de erro, né? Mas, pra jogatina, assim, convencional, meio que não atrapalha, né? É um analógico ok, né? Que cumpre o que promete, mas não tem nada demais, certo? E no PC, gente, tô aqui com World of War 3, ó. Funcionando de boa, né? Vai funcionar com qualquer projeto, com qualquer jogo de PC que você queira, né? Por ser compatível com o X-Input, né? Uma coisa que eu achei interessante desse controle, gente, são os motores de vibração. Eu achei eles bem fortes. Ele tem uma vibração bem forte. Você pode ajustar os níveis, né? Caso você queira. Isso é explicado no manual. Mas, pro padrão, né? O padrão dele mesmo, eu achei um vibrar bem forte. Bem diferente do que a gente encontra em outros controles, tá? Lembrando que ele não tem o Rumble HD. É um vibrar convencional, mas, mesmo assim, eu achei ele com uma intensidade maior, né? Do que os controles, muitos controles que eu trouxe aqui pra vocês. Tô aqui, gente, com o Nintendo Switch, né? No caso, o Zeldin aqui, Tears of the Kingdom, né? E é a plataforma, né? Que eu recomendo, caso você se interesse pelo produto. Eu acho que tem opções mais interessantes, inclusive, que eu já mostrei aqui no canal. Pra se jogar no PC, tá? Mas, pra você que quer um segundo controle, que seja principalmente barato, né? Pra Nintendo Switch, pra substituir o Pro Controller. Esse aqui, com certeza, é uma boa pedida. Ainda mais que ele tem as funções, né? Como NFC, coisa que muitos controles não tem. Então, você pode escanear Amiibus tranquilamente. Como eu falei pra vocês, ele funciona da mesma maneira que um Nintendo Switch Pro Controller. Você vai pagar bem menos. Olha lá, os inimigos lá, ó. Então, é de boa no suitão da massa. E também, gente, caso você queira jogar, né? No Yuzu, o Jinx, né? Que é o Switch Pro. Você vai poder jogar tranquilamente, também, aproveitando funções como sensor de movimento. E por aí vai, certo? E, bom, gente, quais são minhas considerações a respeito do produto? Se você procura algo pra substituir o Pro Controller, pra você que quer o Switch, né? Com certeza, é uma boa opção. Então, eu já mostrei aqui no canal pra vocês um controle. Acho que o único que eu tenho aqui, também, que lê NFC, é o Mobapad, né? Porém, ele custa aí quase 500 reais, né? Com um cupom aqui do canal, lá na BZFilt, você tem esse controle por menos de 200. Trazendo essa função, né? De leitura de amigos e tudo mais. O que é algo impressionante, pelo valor que ele entrega, tá? Então, caso seja a sua opção, né? Caso seja a sua vontade de jogar no console mesmo, né? E também no PC, usando o Yuzu, o Jinx. Com certeza, vale a pena. E ele tem esse formato peculiar que eu falei pra vocês, né? Uma experiência diferenciada de jogo. Novamente, use o cupom no canal SL. Tá tudo aí na descrição. Muito obrigado a BZFilture e fui!